Música Música Parece que foi ontem né Exatamente, o tempo está passando muito depressa A gente está muito feliz de estar de volta aqui nessa cidade Que sempre nos recebe de braços abertos Cheio de gente boa Gente de festeira Fazendo uma festa super linda Gente boa de coração né Porque a gente jamais vai esquecer mesmo gente O que vocês fizeram pelo Rio Grande do Sul Meu parceiro é gaúcho E a gente sabe o quanto eles estão precisando E a gente sabe que a união de vocês Fizeram a força viu Obrigada do fundo do coração mesmo A cada um de vocês que ajudaram Obrigado por após E obrigado nosso prefeito Lucas Um grande abraço Obrigado pelo carinho viu Obrigada Lucas Obrigada também Também todo o pessoal da Câmara de Vereadores também Aos patrocinadores da festa Toda a comissão organizadora Ministério do Turismo Ministério Ministro Calçabino Isso aí A equipe do Sesc também Ao deputado federal Marangoni Ao Lucas Raro Nossa muito obrigada E a FBL Eventos E principalmente a cada de vocês Que vieram fazer festa Nosso show começa agora E não tem hora pra acabar